Música Bom galera, quem não me conhece, eu sou o Luiz Otávio Mesquita E é o seguinte galera, hoje vocês pediram muito mais muito esse vídeo aqui Que é o vídeo de treino de perna Mas obviamente para um treino de perna ser um treino de perna mesmo A gente precisa trazer uma convidada especial para fazer os exercícios, não é mesmo? E eu vou chamar aqui a Lúria, vem cá Lúria Vem, meu nome é Lúria, é um prazer É o seguinte, essa menina que está aqui do meu lado Ela adora fazer vídeo, ela posta vários vídeos na minha, no Instagram, essas coisas Amo, minha vida é fazer vídeo, treinar Você tem calistenia já ou não? Sim, desde 2012, igual eu estava falando, eu vinha praticando calistenia E nem sabia o que, nem sabia que era calistenia que eu estava fazendo Mas eu ia fazer a calistenia E a partir disso você já treina, né? Sim Legal, então é o seguinte, basicamente a rotina de hoje vai ser de membros inferiores, né? Que são pernas e abdômen Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar, obviamente, ela fazer o treino inteiro O treino já está montado E na descrição do vídeo vai estar certinho explicando o que a gente vai fazer Então se você quiser fazer na sua casa A ideia aqui é vocês fazerem junto com ela Então a gente chama de follow along, né? Então vocês vão acompanhar aí, quem quiser conhecer o Instagram dela É o primeiro link aqui da descrição do vídeo Então, vamos lá para o vídeo de hoje Já solta o like aqui E vamos começar a rotina de pernas com a Lúria Vamos! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Sim. Você praticando todos os dias, tem que ser 10, 15 repetições, tirar 20 minutinhos por dia. É isso que você precisa e nada mais. E você também não precisa de nenhum equipamento. Isso é mais legal, né? Começa com o peso do seu corpo, na isometria, nas repetições que você dá conta. Porque cria uma memória muscular, cria uma... Obviamente que nesses treinos o foco é que a gente ganha explosão, a gente ganha agilidade, porque o pessoal não sabe, mas em muitos movimentos da calicenia são necessários uma boa base de perna. Vou dar um exemplo pra vocês. Uma full planche, vocês acham que não é necessário ter aí um fortalecimento de glúteos, por exemplo? É muito necessário, sim. Então muitos movimentos são necessários. E também, obviamente, pra quem quer objetivo e que tem objetivo estético, né? De focar em ganhar definição nas pernas. Os treinos que a gente passou aqui pra vocês ajudam muito, porque são treinos que você vê que a Lúlia tá tipo... Nossa, ofegante ainda! Já fazem dois minutos e vocês estão aqui me recuperando. E está plena, você vê que ela tá plena e se recuperando. Mas essa é a ideia basicamente pra vocês. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo de hoje, olha, vamos fazer o seguinte, o like hoje é pra Lúlia. Ai, obrigada, gente, que honra! A Lúlia merece o like, deixa o like aí pra gente. Gente, eu posso falar, é uma honra estar com os monstros da calicenia nesse time. Pra mim é uma honra maravilhosa, muito obrigada pelo convite. Te espero aos próximos. Com certeza, é isso aí, pessoal, muito obrigada a todos. O Instagram dela vai estar aqui na descrição do vídeo. Sigam! Sigam ela lá, mandem uma mensagem que vira o vídeo. E até o próximo vídeo de Calicenia Brasil. Fui! E até o próximo vídeo de Calicenia Brasil. E até o próximo vídeo de Calicenia Brasil.